Tem que lembrar aqui pra rapaziada, né? Olha só rapaziada, já se passou um bom tempo aí, né? Manel, agora é tudo pro time mesmo, tá ouvindo pela Coisona FC. Valeu rapaziada lá de Morabi, sábado dia 25, ó. Super confirmado, sonsaço da equipe A Coisona, valeu? Pra rapaziada lá na praça de Morabi, valeu? Pode ficar tranquilo, que tá super confirmado. Dia 14 também de fevereiro, ó. Praça do Pacificador, tem um sonsaço da equipe A Coisona pra sacudir a rapaziada. Negócio é o seguinte, ó. Toda terça-feira, imprensa do funk. A gente aqui, eu, Picudo, A Coisona, People's, People's e A Coisona. Hoje aqui, a presença mais que agradável do nosso amigo Júnior Hacker. Também tem que mandar um alô pro meu amigo, meu compadre, Manel. Manel, cadê Manel? Manel, vamos que vamos. Valeu? Vamos pela Coisona FC, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Tá subindo. É, aí é rápido, aí é coisa rápida. Negócio é o seguinte, ó. Eu quero só agradecer a todas as galeras que a partir de agora a gente vai fazer aquela sequência frenética, que a rapaziada se amarra aí, ó. Rapaziada que gosta, se amarra, né, sempre, por... O que a gente faz aí aqui na imprensa do funk? Mandar um alô praço pro Ricardo de Anuário, também pro Tripa. Mandar um alô pra minha esposa me vim, senão o bicho pega daqui a pouco, valeu? Também mandar um alô pra Luciana, alô Luciana. Também tá aí, Manoela, também tá presente, minha filha Luísa. Toda rapaziada, valeu. Mandar um alô pra você também pro Júnior Costa, valeu também. Valeu, Júnior Costa. Mandar um alô pra você também pro Ulisses. Isso é alô, hein? Ulisses, pô, do som rio, ó. Pode abraço pro meu amigo Hudson Ganso, que montava som lá na gota. Será o filhinho? Me contou? O negócio é o seguinte, ó. Vamos de som, vamos de som, que a partir de agora é aquela sequência maneira que a rapaziada se amarra, hein? Muita gente aí, Mariel? Campo dos coentacazes, presente. Campo dos coentacazes, presente, né? É aqui, Batu! É aqui, Batu! É assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim 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 É assim